A vida é dura, 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 dura. Hoje à noite, às 8 horas, o grupo Momoendas Produções Artísticas apresenta o espetáculo Estamira Beira do Mundo. A peça conta a história de uma catadora de lixo que, devido a sua doença mental crônica, se torna a profetisa do lixão. A apresentação será no SESI de Birigui e ninguém vai pagar nada para entrar. Eu já estive pensando, para um ano sem beber remédio, que tem vez que a minha cabeça está parecendo sabe o quê? Um copo cheio de sonrisal, fervendo assim, ó. Mas eu preciso que você me faça só mais uma roupa Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê E hoje, a partir das 8 da noite, tem o último dia da festa do peão de bálsamo. E o cantor Gustavo Lima fecha o evento com todo o repertório de sucesso da carreira. A apresentação será no recinto de exposições e a entrada é paga. Já no domingo, às 4 e meia da tarde, o grupo musical Nosso Estilo se apresenta no Sesc de Rio Preto. Os integrantes enaltecem o samba raiz com canções de grandes compositores Como João Nogueira, Zeca Pagodinho, Cartola e Alcione. A entrada é de graça. E ainda no domingo, às 5 da tarde, Caio Ferreira apresenta ao público do Sesc de Birigui o espetáculo A Arte do Ilusionismo. O artista faz uma leitura poética de clássicos do ilusionismo em combinação com a música erudita e instrumental. A entrada é franca.